E aí galerinha, mais um videozinho de pedal Se inscreva no canal 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 Tô com trauma dessa subida Mas vamos tentar subir ela mais uma vez Fiquem aí com o restante do vídeo Dos trajetos Valeu! Vencemos a subida Que eu tava tão temendo, que eu tava tão temendo e conseguimos E aí 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 Legenda Adriana Zanotto